É um grande desafio a violência de agora Eu sei que ela apavora o mundo que é sadio Desde de São Paulo o Rio que não é tão diferente Desde quando um inocente sem dever está morrendo A violência está sendo um terror pra muita gente Existe todo o caminho de muitos anos atrás Dentro dos canaviais que mataram o narcisinho O garotinho Pedrinho, filho do pai imprudente A madrasta inconsequente ele terminou morrendo A violência está sendo um terror de toda gente Vejo na nossa nação que o índice da violência Tá tirando a paciência aqui de cada cristão Com a pistola na mão, atiro em quem tá na frente Na hora que seca o peito tem outro bandido enchendo A violência está sendo um terror pra muita gente A violência é verdade e está de extrapolar E só falta a gente gritar que é uma calamidade Existe em toda cidade Existe em toda cidade mais de um bandido na frente Rouba e mata o inocente Guarda a arma e sai correndo A violência está sendo um terror de toda gente Hoje o jornal é 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 o destaque Da violência do mundo Se vê a todo segundo o conflito no Iraque Lá em Gaza tem ataque onde morre certamente O terror no Oriente faz muita gente sofrendo A violência está sendo um terror de toda gente Gente mata com punhal, com revolve, com peixeira O dinheiro da carteira de um profissional Se não for falso um jornal e se a televisão não mente Pergunto diariamente o que está acontecendo A violência está sendo o terror de toda gente A violência em escala está tirando do critério Sem levar o cemitério antes colocam na mala Todo dia trocam bala polícia com delinquente E quem derrama o sangue quente bota na faca bebendo A violência está sendo o terror de toda gente Tão de sangue derramado que é de pedir a clemência Se não tomar providência, senador e deputado Governador do estado, prefeito e presidente Nós vamos ter um enchente de tanto sangue escorrendo A violência está sendo o terror de toda gente Devia mais compromisso para a mudança da vez Até hoje ninguém fez empenho nesse serviço E é por isso que isso acontece diariamente A justiça falta nem te ver, mas faz que não está vendo A violência está sendo o terror de toda gente Beleza, cada um dos aplausos para Edvaldo Zuzu e Miro Pereira